Oi gente, no vídeo de hoje é dia de tratamento da minha filha, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de explicar o que é vitíligo. Vitíligo é uma falta de melanina na pele e tem dois tipos de vitíligo, tem o unilateral e o bilateral. O da minha filha é o bilateral. Se vocês quiserem, eu vou estar postando na comunidade a diferença dos dois e várias curiosidades sobre o vitíligo, então não percam. Mas voltando pra rotina, gente, o laço da panqueca tinha bugado e gente, olha que fofinha, amor, mas enfim. Aí eu fui acordar a Daisy, gente, eu não mostrei muito as minhas coisas porque o foco hoje do vídeo é a Daisy. Mas enfim, fui acordar a Daisy e finalmente eu consegui trocar, lembrei de trocar o saco de dormir dela e, bom, acordei ela, já era oito e meia, a gente precisava chegar lá nove e dez no consultório médico e já fui trocar a frota dela, porque eu sempre faço isso de manhã e fui passar o talquinho. Depois eu já fui no quarto da Sophie pra poder buscar a toquinha dela de proteção, porque pra quem não sabe, o vitíligo não pode pegar sol na parte que tem o vitíligo e tem que passar bastante protetor solar. E, bom, depois fomos fazer o café da manhã, meu e dela. No caso, hoje eu só tomei um café, mas eu fui picar bananas pra ela porque ela adora banana, gente. É a fruta favorita, eu acho, dela. E, bom, depois eu fui esquentar o leite nessa máquina, gente, que eu sou muito feliz por ter ela, porque ajuda bastante. E fazer, colocar meu café também, gente, que esse café tava muito bom. Bom, gente, aí a Daisy comeu a banana e tomou o leitinho dela e eu tomei o meu café. Preto, porque eu esqueci de colocar caramelo. Depois eu fui colocar as coisas pra lavar na máquina e já fui passar protetor solar na Daisy, porque, né, não pode sair de casa sem passar o protetor. Eu reparei que não ia dar pra sair com o vestido e já troquei de roupa. Chegando no hospital, eu já fui logo tirar a minha senha. Eu fiquei com o número 4 e antes de esperar, né, sentar pra esperar, eu fui sacar um dinheiro que eu tava precisando pra comprar os remédios da Daisy. A gente não demorou muito pra poder ser atendida por conta de que eram setores diferentes e a médica já tava esperando a gente. Então, foi bem rapidinho. Depois já fomos chamadas, como vocês tão vendo, é o número 4. E daí a gente já subiu pra sala que a gente ia ser atendida. Vitiligo. Gente, o Vitiligo é tratado por uma dermatologista. E a gente achou essa pediatra dermatologista. E todas as minhas filhas vão lá, que é pediatra até os 21 anos, se eu não me engano. E ela é muito boa. Quando lá a gente já conversou sobre tudo certinho e depois já fomos pros exames. Tudo que está tudo bem com a Daisy, é só um check-up diário pra ver se tá tudo bem o desenvolvimento dela. E se o tratamento tá funcionando ou se tem que mudar. Mas o de hoje foi super tranquilo, deu tudo certo. E não vai precisar mudar o tratamento. Tá funcionando. Tchau. 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 Depois a gente já desceu pra outra sala. Pra fazer o segundo exame. Que eu não sei explicar muito bem pra vocês o que era. Mas a Daisy teve que ir nesse negócio aí gigante. E fazer um check-up. Eu acho que é tipo um raio-x. Pois a consulta já acabou e eu já fui descer pra comprar os remédios da Daisy e ir embora. Como aqui nos Estados Unidos, a gente mora nos Estados Unidos, a gente paga em dólar. Por isso que deu só 10 dólares. Os remédios da Daisy que são caros, 10 dólares. Então já fui aí, paguei e foi isso. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.